Olá, família! A professora Kátia chegou! Hoje nós vamos aprender um assunto bem interessante. Sabem o que é? A Kátia vai falar. Vou começar pelo surdo. Vocês sabiam que existem pessoas que não escutam? Não! Elas não escutam nada. É, mas sabem como que elas podem se comunicar com nós? Através das mãos. É, gente! Essa linguagem se chama Libras. Mas, qualquer dia, eu volto aqui só para ensinar a vocês a como se comunicar com as mãos. Mas, também, tem pessoas que escutam só um pouquinho. E aí, elas usam esse aparelho na orelha. Ah! Vocês viram? Aí, quando vocês verem alguém na rua com esse aparelhinho, vocês já vão saber que são pessoas que escutam pouquinho. Ou, às vezes, não escutam nada. Só escutam com esse aparelhinho. Ou, também, nem com aparelhinho as pessoas conseguem escutar. Pois é, tem pessoas que não escutam nada, nada, nada. Nenhum aparelhinho ajuda. Tá? Hum, mas eu tive uma ideia. Vamos fazer uma brincadeira? Ela é assim, ó. Estão vendo nesse quadradinho? Sou eu. É, e aqui, eu estou fazendo alguns movimentos. E aqui, desse lado, eu tenho que adivinhar o que eu estou fazendo nesse quadradinho. Hum, eu acho que eu estou cantando alguma música. Mas, qual, gente? Ah! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escalcham Aê! Vamos para o próximo. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que existem pessoas que não enxergam nada? Nossa, fica tudo escuro, né? Não enxerga nada mesmo. Ou como será que eles andam sem enxergar nada? Mas também tem aquelas que enxergam bem pequenininho. Quase nada. Assim, ó. Elas enxergam. Quase assim com o olhinho, ó. É assim que elas enxergam. Vocês estão vendo? É. Está ruim para ver, né? É assim mesmo. E aí, elas precisam de uma muleta Para poder andar assim pela rua E não tropeçar no chão Ou machucar alguém Ou ela mesmo ser machucada. Ah, e também tem algumas pessoas que usam o cão-guia É um cachorrinho Que ajuda ela a andar pela rua Então, vocês já sabem, né? Se encontrar alguém assim na rua Pergunta se elas querem alguma ajuda, tá? E ó, não pode mexer no cachorrinho, tá bom? Porque senão eles vão brincar com vocês E não vão ajudar a pessoa a chegar na casa dela Ou em algum lugar que a pessoa queira ir Tá bom, gente? Hum, tive uma outra ideia Vamos brincar? A brincadeira é assim Cobra cega Você tem que fechar o ovinho E a outra pessoa vai ficar andando bem pertinho de você E aí, ó, você bem devagar Tem que pegar na pessoa Só ouvindo os passos dela Tá bom? Olha aí, hein, adulto? Vocês estão vendo a dica que eu estou dando, né? Vocês ficam bem perto da criança Para ela também não se machucar, né, gente? E aí, vocês vão andando E ela tem que, só pelo som Adivinhar aonde vocês estão E tocar em vocês Ah, lembrei E essas pessoas que usam moleta ou cão-guia A maioria delas usam óculos Porque machuca, incomoda a claridade E aí elas preferem colocar o óculos Que engraçado, né? Vamos para o próximo E também existem pessoas As pessoas que não andam Não Seguem por causa desse ossinho aqui E aí elas têm que andar Numa cadeira de rodas Vocês estão vendo? É por isso que tem que ter bastante rampa Lá na creche Lá na creche tem uma rampa, não tem? Verdade Olhem aí a rampa É Então essa rampa Uma ideia Vamos brincar? Ó A brincadeira é assim Senta E aí não pode tirar o bumbum do chão Põe as perninhas assim Pode brincar mais de duas pessoas Tá bom, gente? Eu aqui no caso Não tenho bolinha Então eu peguei um saco de pão E fiz assim ó Amassei Nessa hora vocês pedem Pra aqui nessa amassar Tá bom? Que é legal Trabalhar a coordenação Tá? Amassem, amassem, amassem Pronto E aí nós vamos brincar de futebol Só que de um jeito diferente Sem tirar o bumbum do chão E aí um vai jogando pro outro Até chegar do outro lado E fazer o gol Não precisa ter adversários O legal só é fazer o gol Tá, gente? É a criança se movimentar Tá? E vai jogando um pro outro Sem tirar o corpinho do chão Do jeito que a caixa tá fazendo assim ó Tem que se arrastar Tá? E vai jogando a bolinha Até chegar no gol Ah, lembrando Que o chão tem que ser bem liso Tá? Pra não machucar o bumbum Ai, gente Mas acabou A nossa atividade Vocês gostaram? Ai, que bom E ó Não pode esquecer Pessoas que não escutam Tem que falar em libras E pessoas que não enxergam Como é que elas fazem pra ler? É em braile Através dessas bolinhas aqui ó Com a mão E tem pessoas também que não andam E aí precisam da cadeira de roda E todas essas pessoas Nós temos que sempre perguntar pra elas Vocês querem ajuda? E às vezes Elas também vão perguntar para nós E vocês também querem ajuda? E assim ó Um ajudando o outro Tá bom, gente? Não se esqueçam Nós temos que ajudar todo mundo E todo mundo ajudar nós Até a próxima Tchau Tchau